MÚSICA 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 E aí aqui e e aí no Eu vou continuar o gol, quanto todo é, me aparecia uma dúvida incrível, o jeito que está ali na vida está com o cara que mudou-se, eu tenho certeza. Novamente, eu vou cantar-me para na cruz, mesmo que se repara-se usar o que trivela. Novamente. 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 O que é isso? Ali com a Gonçalo Batalha Gonçalo Batalha ali com a Jenny Aí vai a Jenny Zol Que passou a Henrique Furo Vai cruzamento de Jenny Do Crescimento Do Crescimento